Só no Maranhão serão 5.385 urnas a menos. O processo solicitatório para aquisição de novos equipamentos aberto pelo TSE foi concluído recentemente e por isso ficou inviável utilizar novas urnas neste pleito. Em contrapartida, há 300 mil novos eleitores que ficaram aptos para participarem do processo eleitoral deste ano no Estado. O Tribunal Superior Eleitoral, ainda em 2019, decidiu que não iria utilizar as urnas 2006 e 2008 na eleição deste ano. Por conta disso, foi iniciado um processo solicitatório para aquisição de novas urnas visando substituir exatamente esses dois modelos de urna. Ocorre que essa licitação atrasou e essas urnas novas não virão para essa eleição. Com o número de urnas reduzido, esta é mais uma avaliação que o TRE precisa fazer para garantir evitar aglomerações no dia das eleições. Dia 16 de outubro, em Lima Campos, vai haver a simulação de um pleito para avaliar quanto tempo é gasto durante todo esse processo, mesmo fazendo todas as medidas preventivas contra a Covid-19. O horário de início da votação foi antecipado para as 7 horas da manhã. Além disso, mesários farão atendimento dando informações em todas as sessões em que houve transferência do eleitor, para dar mais fluidez e evitar a permanência maior de pessoas nos locais de votação. Nesse processo de redução do número de sessões para se adequar ao novo quantitativo do parque de urna, nós usamos duas estratégias. A agregação de sessões, que é usada em todas as eleições, onde a gente junta duas sessões eleitorais em uma só, e também fizemos de forma inédita a transferência temporária de eleitores, ou seja, uma transferência de ofício à revelia do eleitor.